A TIM tá lançando uma promoção inédita que vai entrar pra história da telefonia celular no Brasil. Depois de ser a primeira a lançar o celular pré-pago e a tecnologia GSM, agora a TIM vai ser a primeira a vender celular por apenas um real. É isso mesmo. Nesse Dia dos Pais, só um realzinho. Você ouviu, né? No Dia dos Pais, Nokia 3310 por um real no plano pós-pago o meu sonho. Aproveite. Isso você pode dar pro teu pai, né? TIM. Viver sem fronteiras.